Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, que esteja tudo bem com cada um de vocês. Pessoal, hoje eu quero mandar beijo para minhas amigas que pediram, né? E ontem eu esqueci, quero pedir desculpa, tá certo? Quando eu comecei o vídeo, foi que eu me lembrei, eu já tinha começado o vídeo, né? Aí hoje eu quero mandar beijo para elas, quero mandar beijo para Maria de Fátima Conceição lá de Recife, um beijo para Soraya Leardini, beijo para Thaís Oliveira e um beijo para Maria de Socorro lá de Ceará. Um beijo para vocês, quero mandar beijo e abraço para todos vocês, né? Meus inscritos que me acompanham, que comentam, que deixam o like. Gente, muito obrigada. É como eu sempre falo, gratidão é a palavra que eu tenho para vocês, tá certo? Sou eternamente grata, muito obrigada. Eu agradeço de coração que Deus abençoe a vida de cada um, cada um de vocês. Abençoe a vida da família de vocês com muita paz, muita saúde, né, gente? E muita felicidade. Aí, gente, no vídeo de hoje, hoje é sexta-feira, né? Tá com muitos dias que eu fui na casa de mamãe. Eu fico sem tempo, gente, de ir lá, né? Por conta que eu fico em casa, cuidando das coisas, trabalho. Aí, eu fico sem tempo de ir, né? Converso com ela, só para o telefone. Aí, dia 16, na quarta-feira, papai completou ano, eu não pude ir, porque na quarta-feira eu estava trabalhando na casa da minha avó, que veio o povo de Maceió, a minha família de Maceió, para a casa da minha avó. Eu tive que passar o dia lá trabalhando, né? Cheguei em casa já, mas era quase seis horas da noite. Aí, eu não fui lá dar os parabéns a ele. Mas, hoje, eu estou indo lá, gente, dar os parabéns a ele, né? Que ontem também não pude, que eu fiquei em casa cuidando. Gente, aqui lá, ele sabe o que foi, o vento derrubou minhas panelas. Espera ainda. Gente, que vento que nada. Paz, não veio. Aqui entrou, acho que está a sorte, e foi botucada as panelas ali na pia. E hoje, tem tanto prato, gente, tanto prato para lá vai, não tem uma gota d'água, gente. Uma gota d'água eu não tenho, né? Estou aqui, gente, com as garrafas da geladeira tudo seco, ó. Que não tem, deixa eu mostrar a vocês. Ó, gente. Que eu botei na geladeira, na garrafa do dia 10, vou levar para o serviço. Aí, ficou as garrafas tudo secas aqui, não tem, não. Água. Eu não vou nem cuidar de almoço, para eu que não tem água. Aí, tem um pouquinho de água ali na caixa. Vou deixar a Fabrinha tomar banho para chegar da escola. E vou tirar um tiquinho para me molhar para ir na rainha. E pronto. A caixa secou, já deu, se foi de manhã, que sai para o serviço, ele acordou mais cedo do que eu. Era três e pouco da madrugada, não era nem quatro, quando ele se levantou. E foi para a Cacimba. Aí, não tinha, gente, uma gota d'água dentro da Cacimba. Aí, quando ele chegou dizendo, chega, me deu um desespero. Com a bagunça, eu conto aqui, não tem uma gota d'água, né? Aí, ele foi trabalhar. Aí, ele desconchegasse. E, olha, se a Cacimba já juntou água, para poder tirar o ar, para poder a água descer para cá. Tomara que tenha, gente, senão a minha mamãe ia ser sem água de novo. Uma casa sem água, gente, pelo amor de Deus, só Jesus na causa, viu? Uma casa sem água não faz nada. Você fica de manhã atada, porque não tem o que fazer sem água. Sim, gente, aí voltando no assunto, que não é só vocês. Aí, eu vou lá, né, olhar para papai, dar os parabéns, olhar para mamãe, que eu nunca mais vi ele. Estou com saudade, né, de ver. Eu sempre converso só por telefone. Aí, eu soltei as ovelhas mais cedo, nem o menos amarrei, deixei elas soltas. Amarrei duas e elas já se soltaram. Acredito que uma quebrou a corda, está só com um taco ali no pescoço quebrada. E a outra se soltou. Depois que a outra quebrou, a outra fez força e se soltou. Aí, eu vou deixar elas comer soltas, que é para poder elas encher o bucho. Para quando for de tarde, meio-dia, eu prender elas lá, vou deixar presas. Não vou deixar elas amarradas, não, porque elas se engancham. Aí, eu vou deixar elas presas na casinha e vou para a rainha, né? Aí, eu vou mostrar a vocês lá um pouquinho. Vou tirar aqui umas mangas que tem ali madura, né? Papai gosta muito de manga. Vou levar umas coisas, catar aqui umas coisas que tem. Olha lá o que aqui tem, vou levar para eles lá. Espero que vocês gostem do vídeo, gente. Deixa o like que me ajuda bastante, né? E bora para o vídeo. Ó, gente, agora eu vou tirar as mangas. Vou ver se eu tiro menos duas ou três, né? Vou que eu alcançar, porque elas são muito harta. Ó, mas eu tirei essa aqui, ó. Dá para tirar essa. Ó. Deixa eu ver. Aqui, eu botei a vara de cano que eu fiz naquele dia. Eu não sei onde entrou, porque essa daqui... Não, deu meio livre. Essa daqui não para já não. Oi. Ó, gente, consegui tirar essas três mesmo, que eram as três mais baixas que tinha. Vou levar para papai, que é ele e manga. Aí, ó. As outras tem ainda bem umas quatro. Ficou, mas é muito harta. Não tem quem tire. Eu tirei essas aqui, que foi até onde a vara alcançou. Aí, agora eu vou tirar aqui umas goiaba. Pessoal, o pé de goiaba, como está carregado, gente, ó. Está vendo? Muito goiaba. Aqui nos dias vai ter muito para fazer doce de goiaba. É muito bom. Olha, tem uma armadurinha. Aí eu vou tirar, que é para levar para a mamãe fazer suco. Olha. Vamos ali. Está começando agora, gente. Não tem muito não. Mas o que tem, eu vou tirar. Para a mamãe fazer o suco. Aqui, ó, a cigarra. Eita. Olha. Voou. Cadê? Ela está bonitinha a cigarra. Olha. Eita. Agora é braba. Voou, gente, a cigarra. Deixa eu tirar aqui as goiaba. Para fazer o suquinho. Tem outras ali. Que eu estou vendo. É, gente, minha horta só acabou. Não tem horta mais não. Só está muito quente e eu estou sem água. Olha, gente. Não dá certo plantar, fazer horta, gente. Quem tem água, né? Para aguar. Aí eu nem plantei mais nada. Olha, porque como está seco. Olha o meu escovo, como está. Né? As coisas que eu plantei estão morrendo. Porque não tem água, não. Só fica mais bonitinho no inverno. Aí é assim mesmo. Tem um pouquinho de água que eu vou arrumando. Eu vou botando, né? Só para manter os pezinhos de corpo. Para não morrer de tudo. Olha como está murcho os bichinhos. Vou tirar umas folhinhas para levar para o pai também. E mamãe, que eles gostam. Mas estão bem feinhos. Porque não tem água para botar. Mas de vez em quando eu pego um churumingo. E boto. Mas é pouco, né? Aí não fica bonito. Pessoal. É. Pronto, gente. Já tirei, né? As coisas para levar. Aí aqui, gente. Estão as três mangas que eu consegui tirar. Goiaba tem muito, mas é verde, né? As que eu consegui tirar foram essas aqui, madurinhas. Já dá um suco, né? Para eles lá fazerem para tomar. E aqui essas folhinhas de couve. Para fazer lá no caldo de feijão. E aqui, gente. Aqui está a pimentinha. Olha. Que eu tirei daquele pezinho. Né? Aí eu vou levar umas. E vou deixar umas para me temperar feijão, carne. Gosto muito, gente. Até essas pimentinhas maduras. Eu uso também. Que é muito bom. Ó. Né? E aqui, gente. Estão as acerolas que eu tirei naquele dia. Aí congelei duas bolsas. Aí aqui, ó. Eu vou levar essas para a mamãe. Que ela bota lá no congelador. E fica fazendo suco, né? Aí está aqui, ó. Vou levar só essas aqui. Porque elas que tinham. As coisas que tinham. Eu vou levar para eles lá. Já dá suco. Suco, suco, né? Para temperar a carne. Botar na folha. E essas manguinhas. Para chupar aqui. É ele e manga. Aí eu vou levar isso aqui. Daqui a pouco eu estou de saída. Gente, olha a situação daqui hoje. Que está muito quente, pessoal. Se gargantando. É sinal que está quente demais. Ó. Eu acho interessante elas cantando. Ó, gente. Como está aqui. Quente demais, né? Esse verão está um verão quente. Ó. As ovelhas estão ali. Deixa elas comerem mais. Só vou prender na hora que estiver perto de eu sair, né? Vou prender e deixar um barro d'água lá. Lá dentro da casinha. Para eles tomarem. Pessoal, já estou saindo para a rainha, né? Para a casa de mamãe. Estou com as coisas aqui na bolsa. E eu estou indo, ó, gente. Como está quente aqui. Ó, gente. Muito quente, né? Aí estou indo. Pessoal, já cheguei aqui na casa de mamãe. Dê um alô aí, mãe, para o pessoal. Alô, pessoal. Aqui está minha irmã, Roselana. Olá, gente. Né? Aí, mãe. Eu trouxe aqui umas acerolas para você fazer suco. As mangas para papai. Ixi, que lindo. Goiaba, couve e tudo aí. Aí você comeu lindo o suquinho de acerola, gente. Não é bom, hein? Sim. A gripe. É. É. Geladinho, né? Sim. Muito obrigada, filhota. Não tem de quê? Não tem por... Ó, Tinha. Não tem por onde, né? É. Aí, sim. Aí eu trouxe pouca goiaba porque não... Não tem muito. Está começando agora. Não tem nada. Tem muita fé, Tinha. Goiaba. Daqui um dia, né? Foi. Para a mãe fazer suco. Foi. Mas quando ela estiver madura... É. Aí quando estiver até tatu também, né? É muito bom o suco natural da puta, né? É. Daqui um dia tem muita. Tem. Aí quando estiver, vai dar aquele doce cofinho naquele dia. É. Né? A pessoa comer assim com bolacha. Né? Aí quando estiver, matra com patu também. Está começando a matrecer agora. Né? Está certo, Roselana. Essa semana aparece por lá. Essa outra semana, que amanhã já é sábado, né? É. Lá para a semana aparece. É isso aí. Aí eu vou ficar aqui por aqui, gente. Um pouquinho. Conversando mais com a mamãe. Masquinha aqui. Nunca mal tinha vindo. Não foi, mãe? A Maria já estava com saudade. Uma correria medonha. Sim. Né? Você corre demais. Trabalha muito, né? É. Tem vulga, não. É verdade. Para tomar conta de casa, de os bichos. Trabalhar fora e tudo. É. É. Aí eu digo, hoje eu vou matar a saudade do meu povo. Aí deixei tudo lá. Prendi as oveias. Deixei presa, né? E as comeram bem cedo. Aí vim. Aí também o papai que pretou. Eu não tinha visto ainda o papai, né? Aí eu digo, eu vou fazer uma viagem só. Eu dou os parabéns, né? Ele está ali. Daqui a pouco eu mostrei para você. Já. Né, mãe? A pô, a Rosana mandou uma mensagem para mim. Dizendo, não, mamãe. Rosana disse que chega já por aí. Eu digo, eu senti. Ih, é? Sim. Pensa numa surpresa. Foi que eu mandei uma mensagem. Ela nem viu. Tão perto, né? Mas era Vitória. Vitória. Era. É tão perto, né? No mesmo instante. Se torna longe. É. Porque não tem fuga, né? É. É. É verdade, mãe. Pois é. Pois é, isso aí. Daqui a pouco nós mostramos mais, né? É assim. É assim. Goiaba. Sim. Lacerola. Hum. Tudo bom. Agora cheira, né? Essas frutas, né? Aliás, goiaba eu já comi um assim mesmo. Antes de fazer o surto. Porque está cheirando muito. Mamãe gosta de goiaba. Adoro. É. Sim, pessoal. Eu já ia esquecendo de dizer a vocês, né? Que muitos agora de vocês estão chegando. Aí fica confuso, né? Sem saber quem é minha mãe e quem é minha avó, né? Aí, gente. Essa é minha mãe. A minha avó é aquela do vídeo de ontem que eu fiz. Ela foi tendo uma cacheira. É porque ela... Todos os netos dela chamam de mãe, né? Porque foram tudo criados juntos ali dela. Aí todos chamam de mãe. De mãe, é. Aí é assim. Com a minha avó eu chamo mãe. E com mamãe eu chamo mamãe. É para não confundir. Confundir. Aí chama a mãe com ela. E eles tudo. E meus filhos chamam mamãe, né? É. Porque quando está as duas. Aí eu chamo a mãe. Quem vai saber quem é quem, né? Aí eu chamo mãe e mamãe. Aí cada um sabe quem é. É. Né? Aí vocês estão chegando agora. Essa é minha mãe. Aquela do vídeo de ontem é minha avó. Aí está aqui minha irmã. Essa aqui é a filha dela. Minha sobrinha. Está aqui. Tomou a vacina hoje. Não foi, Vi? Da Covid? Né? Aí está sentindo uma dorzinha de cabeça. Mas faz parte, né, Vi? Quando sua mãe já ameaçou. Se Deus quiser. É sim. Né, Vi? Pronto. Tá aqui. A primeira dose não foi Vitória. Tem que tomar, né? É. Graças a Deus. Né? Pronto. É isso aí, gente. Aí eu quis explicar para vocês que muitos de vocês estão me perguntando, né? Rosana, é tua mãe ou tua avó? Agora eu fiquei confusa. Deixa eu dizer como é a história. Após essa daqui, a mãe da Rosana. É. Pessoal. É sim. Pessoal, está aqui papai, né? Mostrar a vocês que vocês nunca mais viram ele. Eu vim dar os parabéns para ele, né? Muita felicidade. Muitos anos de vida que Deus abençoe, né? E dizer que eu amo muito meu pai, gente. Amo bastante de coração, né? É tudo na minha vida. Meus dois velhinhos aqui. Meu pai e minha mãe. Quem tem pai e mãe. Quem tem Deus, pai e mãe, né? Tem tudo na vida. Não precisa de mais nada. Aí está aqui. Ele completou 60 anos. Não foi, pai? Foi. Foi quarta-feira? Foi. Foi quarta-feira. Foi. Aí ele foi lá para o Arnaldo. Porque o Arnaldo também. O Arnaldo completou também. Foi? Ano? Quarta-feira? Foi. Tudo igual. Foi. Aí o Arnaldo veio buscar ele lá aqui e foi para lá farrear. Não foi? Dentro da Lagoa. Na Lagoa. Na casinha da Lagoa. Foi. Aí eu não tinha vindo aqui depois que ele completou ano. Aí hoje eu vim. Dá os parabéns. Aí está aqui. Já conversamos bastante. Não foi, mãe? Foi. Está já dando a hora de ir embora. Cuidar também. Porque eu vou no âmbito da escola. E é isso aí, gente. Depois nós mostramos mais para vocês, né, mãe? É. Pessoal, estou descendo aqui já para o ponto do ônibus, né? Não deu para eu encerrar o vídeo. Olha quem vem ali. Olha quem eu encontrei. Aqui o Manu também. Olha, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha. Vem essa reluquinha, foi? Vem essa reluquinha. Espera a reluquinha, minha filha sentada. A reluquinha, não fica se eu não ficar. E cadê? Já largou? Nada, minha filha. Já largou. É 10 para as 5. Já chorou na escola. Já está mais conformada. Ai, quem era que chora, quem era que não chora. Ah, e tu é para andar sim? Eu estou filmando também aqui. E é? Rai, Isabel. Olha, minha filha, vim lá para casa. Nunca mal tinha vindo. Sim. Nunca mal tinha visto mamãe. Sim. Corriria, não é dano, moleque? Nossa. E está boa? Está boa, graças a Deus. Tirando o dedo. O que foi do dedo? Arranquei a cabeça do dedo. Nossa senhora. Arranquei, gente. Eu nem disse a vocês. Olha a situação. Do dedo. Arranquei numa pedra. Fui pegar a alveia, ela me deu um puxarranque. Aí eu meti num pedaço de cimento que tinha lá no terreiro. Sim. Arrancou. Arrancou quase... Mulher foi só. Não arrancou a unha. E foi? Mas arrancou a cabeça do dedo. E por baixo está todo fofo. Tem pegue. Isso aqui trabalha demais, minha prima. Aí minha filha está dando uma filmadazinha aqui, né? É, sim. Pra uma vez passar o tempo também, porque eu chegar aqui é o quê? Doze e meia, uma hora, aí ele entra. Aí eu fico na calçada, esperando ele, porque não fica não. Tem que ficar ali, não chora. É verdade. Aí eu fico esperando. Aí quando é dez pra cinco, aí eu pego ele pra cá. Olha, está toda queimada do chão. É, fica mesmo. É rojão, né? Mas a gente tem que vir. Ele tem esse. É, tem que vir. Fica muito apegado, né? É, é. E eu vou ali comprar a ponta, vai pra onde? Eu vou só encerrar a vida aqui e esperar ele. Sim. Depois eu vou pra ali, depois nós vamos ver lá embaixo. Eu vou de moto pra cá. Ah, tu viesse de moto em oixo, vai? É, porque eu não vou deixar assim. Tu não mete na rebanceira, não? Eu tô não, não é. Só a louquinha fica assim, vamiando. Aí também acelera, amanhã acelera no sul. Eu mando o foco de dona. Tu não mete a moto na rebanceira, não. Depois já dá pra andar com eu. Na garupa. Não vai dar, não. Pra nós ir pra cachoeira. E aí, tu tá perdido, meu rumo da cachoeira. É, é. Nós vamos, vamos marcar um dia pra nós ir. Tomar banho. Sim. Eu já dei os fosso. Uma hora ia. É, não, eu vou marcar tu não. Eu tenho a condição doida. É, Deus me livre. Eu sou muito de prática não, né? Aí eu vou esperar a minha filha agora. Ela já resolveu, né? Mas eu tenho que estudar na rebanceira. É, dona, né? Ela é criança, é muito apegada a eu. É, é. Mas eu tenho que esperar. Eu também trouxe pro meu mundo de tempo, tu não lembra? Sim. Né? Eu me sacrifico mais fazer o que pode pra ele estudar, né, prima? É, sim. Ela já tá largando. Olha, eu vou descer com o pratão. Eu sei, doutor, porque se ele sair e não me ver, agora eu tô chorando. É, depois nós se ver. Mas ele tá mais calmo, sabe? Ele tá com o primeiro dia. É. É assim mesmo. É, acostumando. Ele tem costume não, né? Muito apegada. Até a joia, depois tchau. Tchau. Depois nós se ver de novo. Tô aqui, pessoal. Aqui na calçada, ó, sentada. Esperando a hora do ônibus sair, né? Sai já. A gente tá aqui um pouquinho da rua. Minha Rainha Isabel. Ó, botaram uns banquinhos ali, ó. Que não tinha, não. Tá com pouco jeito que colocaram. Ali fica o zombo da escola. O que leva o pessoal do pilãozinho vem lá de baixo. O movimento agora tá parado, né? Agora quando os alunos começam a sair, aí enche a rua. Aí tô aqui, gente. Depois mostro mais. Ah, pessoal, quem vai descendo aqui, ó. Vai comprar pão, hein? Vou. É. Tá certo. E eu tô aqui esperando o ônibus. Ele passa já, né? Vai já. Ah, é? Né? Hoje tá certo. Sim, tá certo, pai. É. Eu? Não. Vou levando pão aqui já. Viu? Tá. Tchau. Já terminou, pessoal, as escolas. Aí, os alunos já tão começando a sair, ó. Acho que deu a hora de ir pra casa. Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu ia falando a vocês quando eu vim descendo, aí me encontrei com dano. Que não deu pra me encerrar lá o vídeo na casa de mamãe, porque tinha um som, né? Aí não deu. Pra ela dar um tchau. Aí eu disse a ela que não tinha nada não. Toda vez que eu vim, essa, e ela dava um tchau a vocês, né? Aí esse foi o meu vídeo de hoje. Tá certo, pessoal? Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.